O profissional, mandado para a guerra, criado como um cão, gladiador da selva de pedra Muitos sonhos derrubei, pitbull ataca, minha vida é minha lei Habilidade inata, o treino foi brutal, cada arte adaptada aprendi uma cena Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite pra quem não me conhece aí, prazer, eu sou o Rodolfo Família, tamo no hashtag 4 aí, certo? Fazendo o Hulk ficar trincado E vamos que vamos, família, hoje vai ser curtição, interação com o Dog, fazer ele dar uns pulos só Lembrando, não vou fazer suar muito, Dog acabou de chegar, deixei ele dar uma respirada pra ele não transpirar demais Mordeu o pneu, descanalizou aquela vontade, agora ele vai começar a trabalhar assim Sem preocupação, beleza galera? Então vamos lá pra vocês verem Vem cá, aqui ó, soltou E... Uh, garoto Uh, garoto Uh, garoto Muito bom, tá indo muito distante pra pular Aqui, vem cá Tem que ser daqui Se não, não faz força Não se projeta Velocidade versus força Só quero a força Vai Boa, moleque Vai Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Tem gente que fala que cachorro não sabe cair, dependendo do cão, como ele se projeta, ele cai com a frente muito inclinada Então o certo é você ensinar, ou ele cai de costa porque ele não consegue pendurar Então o importante é o Dog não pendurar, certo família? Isso daí tem que ficar como objetinho Uh, o que vocês podem fazer pra tá mudando esse salto é isso aqui, ó Ó, ensina o Dog, vira a mão pra ele aprender a cair Vem, Ruto Vem Ó, ensina o Dog, vira a mão Então Vai Boa Deixa o Dog levar, ó Então Ó, eu segurei do lado errado, quase que ele bateu a pata errado Aí aprende a cair Tem Dog, que ele começa, quando começa a cansar, ele começa a ter que parar O meu, de que ele começa a parar, começa o incentivo a aumentar, por isso que eu começo bem pouco no começo Pra definir eu poder usar do incentivo, tá bom? Porquizinho é o que manda, tá? Não deixa o Dog escalar em você O que que eu falo que chega uma hora que você tem que agora relacionar, que agora a interação pra ele terminar, finalizar, que nem academia Chega uma hora que você, ah, 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 tá ligado? Pra dar aquele final, aquele gás final Então fica vendo como que eu vou fazer Eu vou começar O que? Aí o incentivo melhorar O comando melhorar, fica vendo Atenção Ó, soltou Atenção E Vai E Um Dois E Vai Um Dois Vai Vai Dois Vai Um Dois Vai Um Dois Vai Vai Um Dois E Vai Aê Um Dois E Vai Aê Um Dois E Vai Aê Um Dois E vai, ai, um, dois, e, ai, um, dois, e, vai, um, dois, e, vai, vamos finalizar, um, dois, e, vai, chegamos no fim de vez, projeção, somente força, ok, força na pata traseira, dois pneus eu trabalhei, chegou no estado, não quero ele suar, mas eu vi que o estado da exaustão do músculo, já tava num corte top, ai, veja só o que eu falo, ó, músculo aqui, quando você põe a mão, você sente que ele já, ó, tá vendo, conforme ele trabalha, ele endurece, depois ele volta a ficar mais mole de novo, mas ele endurece, tá, vou fazer mais duas seriezinha dessa, ou uma série só, depende de como meu cachorro vai tá, se eu ver que ele vai começar a suar, eu paro, beleza? Então, acompanha aí, vou dar só essa pausa pra ele dar uma respirada, pra ele não suar, e volto já, beleza? Tamo junto, família! shota unter, 1,2,2,3,3,3,3,3,4,5,5,7,0,5,8,0 . Então... Então... Hã? Cachorro? Tá! Ó! Então... Vem! Então... Então... Atenção... 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 Dois... E... Vai, vai! A academia é isso aí! Você tá cansado é o final que vem! Atenção... Vem! Um, dois... Vai! Hã? Vai, vai! Vem! Um, dois, vai! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, é isso aí que vocês acompanharam, fiz um vídeo hoje top, o rucão dando uns saltos, chegamos no limite, já vi que ele já não tava querendo pular, entendeu? Não é bom fazer isso pra cachorro que tá iniciando, então eu cheguei no limite, parei, dei uma pausa no cachorro, agora ele vai entrar com alimentação, hoje de manhã ele comeu só ração, de tarde ele comeu um ovo, certo? De noite eu vou dar de novo um copo e meio, um copo e meio de Golden Power Training, né? Aqui na Vila Santa Cruz, na Real Rações, tá? E aí o que eu vou fazer? Depois que eu der a Golden Power Training eu vou voltar a treinar com... vou dar a Golden Power Training à noite e quando eu der a Golden Power Training, aí o que eu vou fazer? Eu vou... vou finalizar pra finalizar com chave de ouro, né? Eu vou dar alguma coisinha pra ele comer lá mais tarde, certo família? Então eu espero que todos tenham gostado do vídeo, que fiquem todos com Deus, um forte abraço e tamo junto família, é nóis! Um profissional, mandado para a guerra, criado como um cão, gladiador da selva de pedra, muitos sonhos derrubei, pitbull ataca minha vida é minha lei, habilidade inata, o treino foi brutal, cada arte adaptada aprendi uma cena...